As pessoas que não conhecem acham que investimento é só para rico. A gente não é rico e a gente começou a investir, pô, vamos compartilhar esse conhecimento. Nunca fui bom aluno na escola. Consegui me formar no terceiro ano, só que eu não queria fazer faculdade. E minha mãe basicamente falou, você vai fazer faculdade. Eu sempre fui bom em matemática, eu falei, vou fazer contabilidade. O vestibular a gente foi virado de um rolê, mas acabou dando tudo certo. Depois, com o passar do tempo, começamos a amadurecer, arrumamos um novo emprego, a gente começou a trabalhar num banco como estagiário. Eu recebi uns 680 e minha mensalidade era 640. Só sobrava 40 reais para mim, que eu usava para carregar meu bilhete único ainda para ir para a faculdade. E aí, em vez de pegar e estourar cartão de crédito, usar cheque especial, não. Vamos começar a cortar gastos. Então, usava roupa de marca, agora não uso mais, agora é camiseta preta. Ah, saía para rolê, agora não saiu mais, é outra pegada agora. E esse estalo foi o que me motivou a começar a ler livros de finanças, motivou a começar a estudar mais. Foi um autodidata que tanto eu quanto o Murilo buscamos para começar a investir. E a gente percebeu que a galera da Foco não manjava de finanças. E, pô, se nem o pessoal da faculdade manja, imagina quem é da Quebrada, quem é do bairro. Vamos compartilhar esse conhecimento. A gente vai ficar do zero dentro da realidade da Quebrada. Veio gente comentar, mandar mensagem, ah, cobre não tem que investir, nada a ver essa ideia. Sai de visita. A gente quer levar o conhecimento para a quebrada e, por mais que essas pessoas vieram com críticas, eu acho que isso motiva mais ainda. Porque se a gente tem uma ideia que está incomodando algumas pessoas, faz sentido. Se não estivesse chegando a ninguém, não faria sentido nenhum. Em menos de um ano, o canal aí já tem 6 mil inscritos, no Instagram 9 mil seguidores. Eu vejo que está dando certo quando as pessoas vêm e mandam mensagem. Cara, você é monstro, você está me ajudando. Eu saí da poupança, eu saí de uma dívida, estou entendendo seus vídeos. Eu mudei a vida, eu mudei o meu pensamento, eu estou investindo, eu entrei na bolsa e você fala, da hora. Eu espero atingir mais pessoas, um público muito maior, fazer palestras, mesmo que seja de graça, crescer exponencialmente e atingir todo mundo, de quebrada em quebrada.